Oi gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui no meu canal e o vídeo de hoje é pra falar de comprinhas da Eudora. Acabou de chegar pra mim aqui o pedido que eu fiz do ciclo 6. Gente, comprei esse kit miniaturas do La Victoria Intense, tô super curiosa pra conhecer, não conheço. Aproveitei aí que tava em oferta pro Dia das Mães e comprei esse kit aqui pra mim. Na verdade eu entrei lá no site da Eudora pra fazer compras de produtos para cabelo. Quem me acompanha aqui sabe que eu gosto muito da linha Ciage e eu estava precisando comprar alguns shampoos e entrei lá pra ver se tinha alguma coisa interessante, alguma promoção. Comprei um shampoo, comprei condicionador e comprei também esse kit, aproveitei que eu achei assim o preço bem razoável e comprei esse que é o meu presente do Dia das Mães e quero mostrar aqui com vocês, é um vídeo de primeiras impressões, tá? Comprei também um colar, comprei uma nécessaire, gente, comprei umas coisinhas pra mim, tá? E ganhei a amostra do novo Diva, tá vindo aí mais um lançamento, ó, Diva Fabulosa, tá vendo? Diva Fabulosa, mandaram três amostras, então nós vamos sentir aqui juntos, né, o cheiro desse perfume. Veio também uma amostrinha aqui de um perfume masculino, deixa eu pegar aqui, só que eu não conheço esse perfume aqui masculino, ó, é, eu não sei como que fala isso aqui, intention, 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 bad intention, eu não sei se é lançamento, tá? Os perfumes masculinos da Eudora eu não tenho muito acesso, assim, não conheço muito bem não. Vou começar então abrindo, né, esse kit aqui, ó, é, aqui tá dizendo o seguinte, são três produtos, é um kit de miniaturas, vem uma colônia, né, um Del Parfum, O De Parfum, que é, ó, de 10ml, La Victoria Intense, família olfativa floral amadeirado, vem também um creme desodorante para o corpo, hidratante de 100 gramas, também da mesma fragrância, e vem também um sabonete líquido de 100ml, é, também da mesma fragrância, tá? Então, tá aí, ó, vamos abrir aqui, né, para a gente conhecer, para eu sentir esse cheiro. Eu já tenho o La Victoria Tradicional, e agora, eu não quis comprar, gente, o, 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 o disco frasco de 75ml, porque eu achei muito caro, ele tá no valor de 209 reais e 90 centavos, né? Eu até trouxe para mostrar para vocês, esse aqui é o tradicional, ó, esse aqui é o frasco de 75ml do La Victoria Tradicional, o Intense, ele tava por 209,90, e esse kit aqui que eu vou mostrar para vocês, ó, gente, olha isso daqui, que coisa mais linda, olha aqui, é uma canetinha, nossa, nossa, meu Deus, peraí, olha, uma canetinha de 10ml, vou carregar na bolsa esse perfume, né, ó, La Victoria Intense, deixa eu ver se dá para ver, ó, La Victoria Intense, Eau de Parfum, então, comprei por causa dessa canetinha aqui, vou falar o preço para vocês, o preço que eu paguei nesse kit. Gente, eu acho lindas essas embalagens da Eudora, meu Deus, ó, esse aqui é o sabonete líquido, né, esse tamanho é bom para carregar em viagens, eu gosto, para carregar na bolsa também, sempre que eu viajo, eu gosto de carregar um sabonete líquido na bolsa, às vezes você para no banheiro, né, no banheiro público, esse aqui é o creme hidratante, ó, de 100 gramas, tá, o creme hidratante, olha, esses três produtos aqui, vou falar o preço que eu paguei, saiu para mim por R$66,49, tá, então, esse foi o valor do kit, é, os hidratantes eu não vou abrir agora, eu vou sentir aqui só o perfume, né, quero sentir esse perfume aqui, nossa, gente, olha, é dourado, né, o borrifador, ó, dourado, achei linda essa embalagem, deixa eu sentir aqui, acho que eu vou borrifar na minha pele, aqui no meu braço, né, porque eu fico sentindo ele durante a tarde, tô gravando esse vídeo na hora do almoço, nossa, perfeito, gente, perfeito, que delícia esse perfume, meu Deus, nossa, que maravilha, é um perfume muito gostoso, tá, não vou falar de notas agora, só vou mostrar os produtos mesmo, gente, ele é perfeito, que delícia, doce, cremoso, nossa, muito bom mesmo, adorei, adorei esse cheiro, ó, deixa eu mostrar aqui, então, eu comprei um shampoo, esse aqui, ó, esse shampoo aqui, é lançamento, né, essa, essa embalagem, na verdade, eu já conheço, esse, essa marca, reconstrói os fios, aqui, ó, recuperação total para cabelos danificados, com óleo de argã, queratina, sem sal, então, esse frasco de 400 ml, é uma embalagem nova, e eu comprei também o refil, aqui, ó, tá, o refil, né, da mesma, da mesma, fragrância aí, do shampoo, né, e esse combo, esse combo aqui, é, tava em oferta também, tava em promoção, eu comprei, saiu pra mim por 62 reais e 29 centavos, tá, os dois produtos, então, eu comprei isso aqui pra mim, e, agora eu vou mostrar o condicionador, eu não consegui achar o condicionador, da mesma linha, dessa linha, reconstrói os fios, o condicionador, ele já estava esgotado, então, eu comprei de outra linha, que também estava em oferta, deixa eu colocar de cá, pra mostrar pra vocês, agora, o condicionador, né, o condicionador, eu tive que comprar desse aqui, ó, é, esse aqui é o Nutri Rosé, é, efeito anti-tesoura, nutrição profunda, repara raiz e pontas, elixir de rosas, mais argila vermelha, né, então, eu comprei esse aqui, porque tava em oferta, ó, comprei o combo também, tá, esse combo aqui, ele saiu pra mim, por 69 reais, e 98 centavos, eu achei, assim, muito bom o preço, porque, esse frasco, ele tem 400 ml, então, se você for dividir aqui, os dois produtos, ó, vamos arredondar, pra 70 reais, né, 70 reais os dois, então, quer dizer que cada um saiu, por 35, 35 reais, se você dividir aqui por dois, porque aqui é 400, ó, 35 reais, vai dar menos de 20 reais, se fosse um frasco de 200 ml, né, porque geralmente, aqueles frascos, aquelas bisnagas, vem com 200 ml, e custa mais de 30 reais, então, esse aqui saiu por, por menos de 20 reais, ó, né, menos de 20 reais, então, é, 200 ml, tá, porque o frasco, saiu por 35, mas se você dividir por dois, dá menos de 20 reais, cada, se fosse de 200, né, ai, meu Deus, socorro, então, assim, achei o preço muito bom, então, assim, agora eu tenho shampoo e condicionador, pra muito tempo, né, shampoo e condicionador, agora eu tenho pra muito tempo, deixa eu colocar isso aqui, de cá, ó, e esse aqui, tá, então, gente, tá aí, o que mais que eu comprei, comprei um, um colar, aqui, ó, comprei esse colar aqui, pra mim também, esse aqui é um colar, comprei pra viajar, pra passear, né, quando vou usar um vestido, achei, assim, que tava num preço muito bom, esse colar aqui, ó, é, aqui tá escrito, colar cristal prata, de metal, tá, é, então, ele é de metal, esse colar aqui, ele saiu pra mim, gente, por 20 reais e 93 centavos, achei o preço muito bom, 20 reais, uma bijuteria, né, de metal, não é de, não é nem ouro e nem prata, tá, então, 20 reais, comprei essa necessaire também, ó, achei linda essa necessaire, é uma necessaire metalizada, tá, vou abrir aqui, pra mostrar pra vocês, como que ela é, achei, tava muito bom também o preço, gente, lá no site da Eudora, às vezes a gente acha algumas ofertas, assim, sabe, algumas coisas, com preço muito bom, esse aqui, essa necessaire, gente, tá muito barato, muito barato mesmo, eu tenho mania de necessaire, gosto de levar em viagens, né, de carregar, opa, ai, esse trem não para em pé, gosto de levar pra escola, eu gosto de, eu sempre tenho, sabe, esse necessaire, gosto de dar de presente também, né, compra pra dar de presente, sabe, ó, eu tô comando aqui, ela é assim, o fundo dela é assim, tá, e ela é bem simplesinha mesmo, ó, essa necessaire, ela saiu pra mim, deixa eu colocar aqui em cima, pra vocês verem, gente, eu achei linda, 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 se age, adora, tá vendo, dá pra carregar batom, né, ó, tá, então, vou falar o preço agora, dessa necessaire, gente, 13 reais e 99 centavos, olha, 13 e 99, tá, essa necessaire, então, achei assim, que, que tava muito bom, aproveitei o preço, né, então, tá aí, ó, necessaire, vou tirar daqui, porque agora eu quero falar desse perfume aqui, dessa amostra, né, vamos abrir essa amostrinha aqui, pra gente sentir esse cheiro, ó, esse aqui é o novo, Diva Fabulosa, vou deixar a foto passando aí pra vocês, né, eu não tenho, quer dizer, ele é lançamento, né, só vai vir no próximo ciclo, então, já vou abrir aqui, pra gente sentir, nossa, esse lá Victor Rio Intense, ele é muito bom, meu Deus, que perfume bom, ó, tá aqui a amostrinha, vamos sentir, vamos sentir essa amostrinha aqui, vamos ver, né, olha, pelo jeito, é mais um perfume doce, com frutas vermelhas, tá, vou falar pra vocês as notas, é, deixa eu passar aqui na minha mão, peraí, gente, nossa, que delícia, gostei, viu, muito bom, muito bom mesmo, olha, eu gostei, ele tem, uma nota bem diferente aqui, eu tava olhando aqui, eu peguei algumas notas lá no, no site da, no site da Eudora, na propaganda da, do perfume, tá, tá escrito assim, ó, ele tem frutas vermelhas, flor de laranjeira, patchouli, nota de conhaque, e lang lang, e baunilha, gente, pelas notas, vai ser um perfume muito gostoso, porque, flor de laranjeira, eu adoro, baunilha, e lang lang, é aquela flor amarela, que dá aquela, aquele toque sensual, pro perfume, nota de conhaque, nossa, vai ser muito bom, e patchouli, que o patchouli, traz essa sofisticação, pro perfume, né, então, acredito que vai ser um perfume, muito gostoso, muito gostoso mesmo, aqui, tá descrito assim, ó, lá na propaganda, eu, eu, eu anotei aqui, pra falar pra vocês, tá escrito assim, ó, diva fabulosa, uma fragrância brilhante, que fará você se destacar, em qualquer festa, combina a efervescência de frutas vermelhas, e notas de conhaque, com um buquê floral poderoso, de flor de laranjeira, e lang lang, envolvidos pela sofisticação do patchouli, e a cremosidade da baunilha, então, vai vir aí, um perfume sensual, noturno, um perfume, tomara que seja um perfume, assim, bem potente, daqueles, que fixa muito, porque geralmente, os perfumes da Eudora, pecam um pouco na fixação, então, tá aí, diva fabulosa, mais um lançamento, né, da Eudora, que tá chegando por aí, no próximo ciclo, com certeza, eu vou querer comprar, porque eu faço coleção da linha diva, gente, amei a minha nécessaire, gostei bastante, tá, vou guardar pra minha próxima viagem, adorei o meu colar também, né, vou guardar pra quando eu for numa festa, quando eu for usar um vestido, né, uma roupa assim, mais social, adorei o meu kit, adorei o meu perfuminho aí, a minha canetinha, do La Victoria Intense, gostei de ter comprado esse frasco menor, porque eu tenho muitos perfumes, então, é um perfume assim, que eu posso carregar na bolsa, que não tem peso, né, e, e comprei também o hidratante, né, e o sabonete que serve pra eu carregar aí, na próxima viagem que eu for fazer, eu já tenho um hidratante, um perfume pra levar. Gente, esse era o vídeo que eu queria fazer, espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, se inscreva no canal, tá, um grande beijo pra vocês, até o próximo vídeo, tchau! Tchau!